E aí seus lindos, bora que eu vou estar ensinando como ficar sem cabeça no Roblox Gratis Primeiramente você vai vir na parte do avatar e clicar no Marketplace, pessoal Depois você clica na opção de cabeças, essa opção aqui E depois você vai clicar de novo em cabeças, que é a primeira opção Depois você vai estar clicando nesses três pontinhos E vai estar colocando o preço no primeiro como zero e no outro como zero Depois é só baixar e colocar em recentes criações e marcar essa opção e tá aplicando Lembrando, pessoal, que essas cabeças aqui, elas saem muito rápido, tá? Então na hora que eu tô gravando elas ainda estão disponíveis Mas pode ser que daqui a pouco elas já saiam Filtrou mais ou menos aqui, gente, acho que o meu computador deu uma bugadinha Mas não tem problema, tá? Aqui deu uma filtrada nos novas faces grátis A gente vai estar usando essa daqui que se chama Gogli, tá vendo? Essa aqui eu vou estar pegando, mas você pode pegar outras Como vocês percebem, no meu cabelo nem dá pra perceber elas Mas aqui ficam dois olhinhos, tá? E ele tá como grátis Eu vou estar clicando aqui pra estar pegando e clicar em pegar Mas pode ser que tenha alguns cabelos que apareçam os olhinhos aqui, olha Olha que legal, ele é totalmente grátis e não dá pra ver Olha, eu gostei bastante desse daqui Aqui, olha, vai aparecer os olhinhos em primeiro lugar Eu vou trocar o cabelo, quer dizer, vou tirar o cabelo pra vocês verem, olha Ela fica assim E aí vamos supor que eu coloque um cabelo igual a esse Tá vendo o que dá pra ver? O que dá pra disfarçar um pouquinho é você vir na parte de skin E aí você vem na opção de advanced Que é na parte de avançado Colocar em cabeças e tentar mesclar com o cabelo Eu acho que essa daqui é a cor mais parecida E dá uma boa disfarçada Olha isso pessoal, já fica bem melhor E se eu colocasse um chapéuzinho ou algum acessório Daria pra ver menos ainda O próximo jogo se chama Harmony Hills Pessoal, esse jogo aqui Já tá aqui dentro do jogo E eu vou estar ensinando pra vocês como vocês vão conseguir pegar um acessório E o que a gente vai fazer pra estar pegando ele E lembrando que vai ter mais um cabelo Pra tá vendo gente, você vai clicar nessa bolinha aqui E ele já vai estar te colocando aqui as atividades que você precisa fazer Pra tá conseguindo liberar esse item aqui de ombro Que é uma fadinha que ainda tem bastante Quer dizer, uma quantidade aí pra vocês conseguirem tá pegando, tá? Então vamos lá Primeiramente que você precisa fazer essas atividades Você precisa na verdade estar entrando nesse mundo aqui Onde tem esse círculo com essa, entre aspas, luas quebrada, né? Eu não sei muito bem o que que é isso Mas você vai estar sendo transportado pra esse mundo Ele dá uma pequena explicadinha aqui como funciona Mas eu vou explicar de um jeito mais fácil, tá? Pra você liberar, você precisa completar todas as semanas, tá? Inclusive até mesmo quando lançar o cabelo Você vai ter que completar a semana 1 Que é essa primeira aqui, né? Que é o Wicked Womb Que tem, primeiramente você precisa estar pegando isso daqui Que é tipo um regadorzinho A segunda coisa é estar plantando Enviando isso daí pra essa menina E a terceira é estar pegando uma pá Eu vou estar primeiro fazendo aqui da primeira semana Pra vocês entenderem como é que funciona Você já começa o jogo bem aqui onde eu tô E aí pra você completar a primeira task Você já pode vir aqui e estar pegando aqui essa pá com a letra E Que você vai estar completando a terceira task, tá? Que é pra você encontrar ali a pazinha Então é bem facinha A segunda, pessoal, inclusive aqui tem essa moça, né? Que ela vai explicar tudo certinho como funciona Mas acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem Aqui também já tem o regador Que se você está coletando ele Você também já vai estar liberando outra task Que é essa primeira aqui, olha Agora a outra task que é a mais difícil É a task número 2, pessoal Sim, ela é bem chatinha mesmo Pra você estar fazendo ela Você precisa estar plantando E dando essas plantinhas pra essa menininha ali da frente Como vocês podem ver Eu tenho essa parte que é como se fosse o meu terreno E a gente precisa pegar umas sementes pra plantar Todas que tiverem com essa sementezinha desenhada Significa que a gente consegue estar coletando pra estar plantando E pra isso é bem simples É só você pegar a sua pá e clicar na letra E Ela vai estar meio que tipo tirando ali as sementinhas Depois é só você estar vindo aqui, olha E coletar Se eu não me engano Cada árvore ela te dá em torno de duas a três sementinhas, tá? Essa daqui eu acho que só deu duas Então eu vou pegar mais uma Porque a gente consegue pegar até três sementinhas de uma vez Então eu posso clicar na letra E de novo E vai estar caindo a sementinha aqui E eu vou estar pegando ela aqui, olha Pronto, tá? E agora eu vou ter que, olha De estar com o meu ventre full Agora eu vou ter que voltar ali pro meu terreninho, né? Como se fosse meu localzinho Que é aqui E agora a gente vai estar plantando essa árvore, né? No caso a semente Pra transformar ela em árvore, pessoal Pra isso é bem simples, olha Ele não deixou aqui porque tá muito perto da borda Então eu vou vir mais pro meio, aqui tá bom Você precisa clicar na sua pá E tá clicando no chão Depois disso ele já planta a sementezinha automaticamente E agora é só fazer a mesma coisa com as outras sementinhas, tá? Clicar e clicar ali no ezinho pra estar plantando E eu vou estar plantando a última sementinha aqui com vocês, tá? Bom, depois disso Ele vai começar a dar esse cooldown, tá vendo? Olha que tá diminuindo o tempo E quando chegar nos 30 segundos Ele vai pedir pra gente estar regando Então você só vai pegar aqui Vem aqui e regar a plantinha, tá? Enquanto eu tô fazendo esse processo, pessoal Pra você que quer aparecer aqui no canal Comente em hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Lembrando, estamos rumo aos 100 mil inscritos E o desafio que eu tô propondo pra vocês É tentar bater os 100 mil inscritos até o final do ano Que eu vou tá fazendo um especial aqui com vocês Mostrando o meu lindo rostinho Vai ter vídeo especial Vai ter bastante coisa legal E muita novidade também, tá? E te convido a se inscrever no meu canal de Gameplay Lá tem vídeo de segunda, quarta e sexta Às 5 horas da tarde, tá bom? Rumo aos 10k lá Enfim, pessoal Como vocês perceberam, olha Quando ela fica com esse negocinho ali branco Quer dizer que eu preciso regar Então é só você clicar no E Que vai tá regando Depois disso, você só tem que esperar Dar o cooldownzinho ali E aí, olha Já vai virar uma linda árvore, tá? Eu só vou pegar ela pra você mostrar Como é que faz Tá vendo? Ali já apareceu que eu tô com uma árvore E agora a gente só precisa vir aqui de novo na entrada E tá dando essa árvore pra essa menininha Pra isso é só você chegar aqui Nesse círculo Ele vai perguntar se você quer entregar a árvore Você coloca em sim E aí já vai tá dando pra ela Eu tinha pego duas árvores antes dessa E aí, olha Se vocês verem, foi pra três E eu vou ter que fazer esse processo 300 vezes, tá, pessoal? Sim, 300 vezes Pra você tá liberando isso daqui Que é essa arvorezinha, tá? E você obrigatoriamente precisa fazer a primeira semana Pra tá liberando a segunda semana, tá? E é bem simples também, olha Tá vendo? Também temos três tasks aqui Mas é o primeiro pra você terminar a terceira semana Então eu preciso regar as plantas 600 vezes Eu preciso fazer, né Entregar essas arvorezinhas Que antes eram 300 Agora eu tenho que entregar 500 vezes E depois tá meio que chacoalhando a árvore Eu acredito que seja você vir ali na árvore Pra você tá colocando ela, tá bom? E aí você vai tá conseguindo liberar a segunda semana E acredito que daqui a pouco já vai tá liberando a terceira semana Que vai ser quando a gente libera o cabelo Então já faça suas tasks Deixa tudo pronto Porque assim que chegar o cabelo Na terceira semana Já vai ser uma loucura aqui E você vai já tá preparado pra tá pegando o cabelo Tá bom, pessoal? E óbvio, assim que sair o cabelo Eu vou tentar avisar aí pra vocês Ou lá no meu grupo do Discord O próximo jogo é o FNAF New Skin Roly Play Exemouse E é, o nome é bem grande Pra tá pegando o item, pessoal Você primeiramente vai ter que seguir Aonde eu estou indo, ok? Então, pessoal Basicamente Esse jogo É que nem aquele jogo de cana A gente joga essa internet do dinossauro E pra tá conseguindo o item Você precisa conseguir O total de 15 mil moedas, tá? Então Ponto a ação que eles colocam ali Que você vai tá ganhando o item Ele já vai tá sendo liberado Hoje no dia 12 do 9, tá? Provavelmente o horário que eu tô postando o vídeo Já vai ter liberado Então você pode já tá tentando pegar ele Eu achei ele bem legal Ele é esse bichinho aqui Que eu tô mostrando aí pra vocês Ele é um cachorrinho de pelúcia Muito legal Ele é meio bravo e azul E eu gostei bastante Porque eu lembro o Fluffy Versão bravo, pessoal O próximo item aqui é super lindo Essa mochilinha de costas Em formato de gatinho Eu fiquei apaixonada por ela, pessoal Ela é toda cor de rosa Com coração E tem as orelhinhas muito fofa A gente não tem muita informação sobre ela As únicas informações é que Ela é muito lindinha Que são 7 mil unidades E que esse daqui é o criador Que é o Dinges U3 Acho que é assim que eu pronuncia Não tem jogo Não tem nada Mas ele já disse Que vai estar fazendo um jogo Pra tá lançando Essa linda mochilinha, tá? Mas caso tenha mais informações Eu trago pra vocês, ok? E pra finalizar o cabelo Quer dizer, os cabelos limited Que eu vou estar mostrando pra vocês Que são da criadora da Issininho Há um tempo atrás Há bastante tempo, na verdade Ela tinha feito uma meta De que se ela batesse Uma quantidade de seguidores Ela estaria liberando os cabelos Atualmente ela já bateu As três metas Que o último cabelo Teria que ter 21k E ela já bateu os 21k Só que tem um pequeno problema, pessoal Ela não conseguiu postar Nem o cabelo preto Nem o cabelo rosa E ela nem vai conseguir por enquanto Pra quem não sabe Ela lançou o cabelo azul Há uns dias atrás Se eu não me engano Foi lá pro dia 8 ou 9 desse mês Só que, pessoal A conta dela Na verdade O jogo dela Foi derrubado Por quê, gente? Porque, infelizmente As pessoas começaram A denunciar o jogo E isso fez com que O Roblox Atirasse aquele jogo do ar Por que as pessoas denunciaram? Porque, basicamente Elas ficaram muito chateadas Que não conseguiam pegar o cabelo No horário E tinha pouca copa e tal E meio que as pessoas Começaram a denunciar Por conta disso Eu não entendi muito bem Exatamente o porquê E isso Ela até deixou um post aí Pra vocês lerem certinhos Mas tudo bem, pessoal Então, assim Não fiquem reportando ali O jogo da criadora Porque, querendo ou não Ela só tava tentando ajudar Fazendo o cabelo E tudo mais E pelo que entendi Foi isso, ok? Mas esse não é o problema Vamos lá que eu vou falar Sobre os cabelos A gente tem o cabelo masculino Preto E o cabelo feminino Rosa Que ele vai sair Provavelmente Nesse mesmo jogo Só que ela vai ter que esperar Alguns dias Já que ela tá meio que bloqueada ali Dentro do jogo Então vamos ter que esperar um pouquinho Talvez no próximo final de semana Ela libere o cabelo preto E a gente já saiba também O que ela vai estar fazendo Com o cabelo rosa Porque ela ainda não falou muito Sobre esse cabelo rosa Porque ela chegou a pouco tempo Mas acredito que ela também Vai estar fazendo a mesma coisa Que ela fez com o cabelo azul Ok? E se você realmente É um linda mais linda E chegou até aqui No final do vídeo Comente urso aí nos comentários Que eu vou estar dando Um coraçãozinho aí No seu comentário Ok? E então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau